Meu nome é Isabel Cristina dos Santos, eu sou pesquisadora da Ipamig Sul, lotada no campo experimental Risoleta Neves, em São João del Rey. Desde 2009, que a Ipamig mantém bancos vivos de hortaliças não convencionais, com o objetivo de resgatar e de estudar essas plantas, de verificar o comportamento delas nas condições de Minas Gerais e de estudar as técnicas de cultivo. A Ipamig é que tem financiado os projetos de pesquisa com essas hortaliças. Visando sensibilizar a população em geral, os agricultores, os técnicos da extensão, quanto à importância de resgatar essas hortaliças, a Ipamig tem realizado eventos para mostrar essas plantas em loco e também para distribuir material informativo, cartilhas, circulares técnicas e também amostras dessas hortaliças não convencionais para multiplicação. Então, são distribuídas sementes, mudas, rizomas, tubérculos, estacas, para que as pessoas interessadas possam cultivar essas plantas em casa. Estima-se que desde o início desse trabalho, já tenham sido distribuídas mais de 5 mil amostras de hortaliças não convencionais A Zedinha é uma das hortaliças não convencionais, multiplicada no banco de hortaliças da Ipamig e distribuída nos eventos. A Capuchinha é outra hortaliça não convencional, muito procurada, principalmente por restaurantes, porque ela pode ser usada como flor comestível, nas saladas cruas. E esta é a vinagreira ou hibisco, que está muito na moda ultimamente por causa do chá de hibisco, mas que é uma planta extremamente versátil. As folhas jovens podem ser consumidas na salada e o cálice dos frutos pode ser usado para fazer suco, geleia e várias outras sobremesas. E este é o peixinho, muito apreciado, porque ele é passado no ovo e no fubá e frito, o que faz com que ele pareça um lambarezinho frito.